Olá pra você ligado Rádio Câmara de Sete Lagoas cento e três vírgula cinco também acompanhando a nossa programação pela TV Câmara canal onze ponto dois digital lembrando que as nossas entrevistas vai pro canal do YouTube Câmara Municipal de Sete Lagoas e o nosso faixa cento e treze e hoje vamos falar com três cantores que estarão participando do Solo Star Festival o Jean Moraes, a Stannis e o Gleicinho, começar pelas mulheres, vocês dão licença né? Claro, perfeitamente. Prazer em receber você aqui, Stannis, tudo bem? Bom dia gente, tudo jóia? Prazer em estar aqui com vocês hoje. Bom demais hein? Que legal, presença feminina agora falar com os mamães de Gleicinho, que bom você mais uma vez aqui, você já é de casa né? Graças a Deus, aproveitando aqui mais essa oportunidade de poder estar falando um pouco do nosso trabalho né? Desse desse festival maravilhoso e tá aqui nessa rádio mais uma vez né? Só agradeço a Deus a você Edmilson. Amém. Né? Por essa oportunidade, bom demais, bom dia a todos os ouvintes e a todos os telespectadores que estão nos assistindo também. Muito bem, obrigado. E o Gleicinho, Jean Moraes, primeira vez aqui na Rádio Câmara? Primeira vez. Seja bem-vindo. Obrigado. Gente, vamos falar do Solo Star Festival? O Solo Star Festival né? Estava programado né? Pra pro último final de semana em Sete Lagos e aí teve uma alteração na agenda. O Solo Star Festival passou pros dias vinte e sete e vinte e oito de setembro desse ano, teve uma alteração nas datas né? Pra pra alguns ajustes e serão vinte finalistas pra esse festival. Então na sexta-feira vinte finalistas, saem dez pro sábado a grande final. É... Você, Stanis, primeiramente gostaria de saber por que o por que do nome? É um nome artístico? Conta essa historinha pra gente, já que é a primeira vez que você vem. É uma história legal. É uma história legal? Então conta, eu quero saber. Porque assim, meu sobrenome é Stanislau. Aí tinha um professor meu, do sétimo ano, que ele me chamava só de Stanis, Stanis. Falava assim, nossa, professor só me chama de Stanis, o que que é isso? Aí eu falei com ele assim, ô professor, não tem como você me chamar de outro nome não? Falou assim, uai, por que? Falei assim, porque eu não gosto muito desse Stanis e tal. Aí depois de um tempo passou... Você podia parar com isso? É. Aí ele parou, falou assim, então eu não chamo mais não. Aí passou um tempo e tal, eu pensei assim, do nada, falei assim, uai, mas esse nome é bom demais? Stanis? Stanis é um nome artístico e tal. Inclusive, eu já mudei muito de nome, né, de artístico e tal. Então Stanis é agora pra ficar, entendeu? Gosto demais o nome hoje em dia, então... Stanis. Bom demais, isso. Stanis, Stanislau. Legal, tá aí a história dela. E seu nome mesmo é qual? Ana Beatriz. Ana Beatriz. Já cantou com esse nome? Já, já cantei só com Ana, já cantei com Bia Costa e Ana, né? E agora, voltei com a carreira sola aí, então, bom demais. Tô pensando sinceramente também em mudar esse negócio de Admilson. Tô, vou mudar esse negócio. Tem uma turma do colégio, só o pessoal do colégio que chama de Jimmy, mas tudo bem, nunca pegou isso, mas tudo bem. Ô Gleicinho, deixa eu ser daqui a pouquinho? Claro, claro. Deixa eu falar aqui que é o estreante da casa hoje. Jean Moraes, me conta a sua história. É Jean Moraes mesmo o nome, né? Não, não. Meu nome é Jefferson, né? É Jefferson Nascimento. Tá vendo? Todo mundo dá uma mexidinha na coisa, né? Não é, rapaz? Todo mundo. Se chamar de Jefferson, você não sabe quem é. Você acredita que às vezes... Só mamãe, né? É. Só que o que acontece? Às vezes a gente até confunde um pouco, ou às vezes usa assim, sei lá, um pretexto qualquer, mas acaba que... Jean. Então, às vezes, as situações assim, aí... Como é que é o seu nome, tá? Jean. Aí, tal, depois eu fico assim, gente, se eu precisar de alguma coisa, depois a pessoa vai ficar assim, meio estranho, né? Mas a gente acaba acostumando e já tem muito tempo que eu tô levando esse nome, né? Como Jean Moraes. Já tive outras duplas, né? E, assim, na minha região, todo mundo me conhece artisticamente como Jean. Então, assim, os amigos e todo mundo do meio, musical, tudo me chamam Jean. Então, acaba que já ficou assim, meio que comum. Na verdade, tá o mesmo caso dela. O pessoal é que manda, né? Chama de Jean, agora vai Jean. Acaba ficando. Vocês é que mandam, né? É, acaba ficando. Ninguém impede autorização a mãe ou o pai, né? Não. Acaba ficando. Você falou que na região, você não é de Certo Lagos, né? Não. Bom, eu fui escolhido, eu tô entre Belo Horizonte, né? E ali, capital. E eu fico bastante embrumadinho. Que a gente tem... Região metropolitana. Isso, que a gente tem negócios lá, né? Então, eu fico bastante tempo lá. No entanto, que acabei de participar de um festival lá, onde eu fui finalista, né? O Som das Brumas, onde eu fui finalista. E aí, como eu venho, assim, a trabalho muito aqui, então eu tô sempre aqui, na realidade. Ponte aérea, né? É, eu fico sempre aqui. Eu mexo na área de transporte também, então eu tô sempre aqui. E eu acho aqui uma cidade maravilhosa. E eu costumo até comentar com a minha esposa, às vezes, falar assim, se eu tiver que mudar de Belo Horizonte, eu vou pra Certo Lagos. Adoro Certo Lagos, porque eu acho aqui um potencial muito grande. Belo Horizonte já faz parte da grande Certo Lagos, pra ter certeza. É fantástico aqui. Eu gosto muito. E, assim, eu tive a oportunidade de estar sempre aqui. E a gente fica olhando, assim, às vezes eu não conseguia muito, assim, estar sempre, assim, me comunicando com a parte artística da região, né? Por tempo e tudo, trabalhando. Mas, e ficava assim, ó, aqui tem tanto lugar bom pra fazer um show, tantos lugares bacanas e tal. Mas Deus me honrou, como diz o outro, até mais. Tá na final, né? Me colocando, me colocando no solo. Muito bem. Né? Brumadinho já se recuperou lá daquela tragédia? Tá tudo certinho lá agora? Como é que tá as coisas? Caminhou bem, caminhou bem. Foi uma tragédia, né, assim, fora do normal, onde perdeu muitas, né, muitas vidas e tal. Mas o pessoal tem recuperado bem e as coisas estão caminhando. Já tá. Vida que segue, né? É, vida que segue. Já tem cinco anos, né? É, o tempo é o senhor da razão, né? Com certeza. Então, assim, foi uma tragédia onde comoveu todo uma... Todo o Brasil, né? Todo o Brasil, né? Não é só região, né? Afeta todos, né? Nossa, foi terrível. Mas, Deus tá no comando e as coisas têm caminhado bem. Têm caminhado bem. Com música, melhor ainda, né? Melhor ainda. Com certeza. Gleicinho, meu amigo. Você saiu, tá saindo agora, né, de uma gravação. Exatamente. De um material bacana demais. Esqueci o nome. É o meu samba, o meu DVD. Meu samba. Meu samba. Meu samba. Eu estive lá no Quintal da Lagoa. Muito obrigado pela sua presença, né? Claro. É isso. Como é que eu vou perder, rapaz? Da mais, quando tem cerveja gelada, eu tô. Pode ficar tranquilo. Eu também. E aí, o meu samba foi gravado, né? Exato. Um material bacana demais. E agora, quero ver o lançamento. É, agora, né, a gente gravou, como você bem disse, no último dia 12 de junho, a gente gravou, né, o meu DVD, o meu samba, o meu primeiro DVD, muito bom, com algumas participações e, assim, muito apoio da galera. E agora a gente vai fazer o lançamento, né, desse DVD, que vai ser no dia 7 de setembro. 7 de setembro. Feriadão, mas vai dar fim de semana. Feriadão, né? A gente espera, né? E a gente quer contar com a presença de todos que compareceram na gravação, até porque, né, a gente vai passar uma parte do DVD lá pra galera ver e tudo, então vai ser muito bom, sabe? E contar com a presença daqueles que, às vezes, queriam ir, não pôde ir na gravação, mas no lançamento, tenho certeza que vai poder ir. O DVD vai estar contando toda essa história e também no Náutico, dia 7, vai estar bacana. E a sua presença também lá, hein? Ó, já te falei. Se falar assim, se falar assim, ó, tá convidado, tô dentro. Ah, pois é. Oi, Stanis. Oi. Você é muito nova, qual que é a referência musical sua? Assim, desde pequena, né, eu tive muita influência do MPB lá em casa, sabe? Porque meu pai tocava pra gente, pra mim e pra minha irmã, né? Desde muito pequena, sabe? Tocando violão e tal. Influência de Djavan, Gal Costa, Elis Regina e também muito do pop, sabe? Porque eu cresci escutando muito musical, vendo muito musical e tal. Então, tenho referência também do Gerena Grande, a Whitney Houston, a Mary Carey, essa galera toda aí. Muito bom o seu playlist, legal mesmo. Bom demais. Então, eu sempre quis pegar um pouco de tudo, misturar, sabe, pra minha voz e tal e deixar minha pegada mesmo, sabe? Então, é isso. E pra cantar assim, em shows, em bares e tal, até mesmo em festas e tudo, eu canto de tudo, sabe? Sertanejo, MPB, bossa nova, samba também. Tal da festa e barzinho, não tem jeito, tem que tocar de tudo, né? Tem que ser porque o povo gosta, né? Mas o que você mais gosta mesmo? O que eu mais gosto... Que você se sente bem, confortável, uma zona de conforto. Gosto muito do MPB demais. Pega forte pra mim e também muito do pop também, que tem a maior influência pra mim, sabe? Então, é isso. Mas as minhas músicas autorais, né, que eu faço, eu pego mais uma vibe MPB, sabe? Voz, violão e tal, pra compor. E vai isso, dessa vibe aí. Você compõe? Isso. Tem muitas músicas autorais? Tenho. Desde os 14 anos que eu comecei a compor, sabe? Eu sempre escrevi poesia, sabe? Aí pensamentos mesmo, tinha um caderninho e tal. Então, eu sempre tive essas inspirações, assim. Às vezes vem do nada, às vezes a gente fala assim, nossa, quero escrever, sabe? E aí, com os meus 14 anos, eu cheguei e vi um poema, inclusive. E eu falei assim, será que dá pra musicar isso aqui? E aí eu fui fazendo, sabe? Com o passar do tempo, com o passar dos anos e tudo. Aí vai juntando, né, as músicas. E eu gravo no celular, voz, violão, pra lembrar. Fazer uma guia, né? Isso, faço a cifra lá e tal. Então, eu gosto muito de escrever, de compor, né? Então, muita satisfação estar podendo participar do Solo Star Festival, né? Com qual música você vai participar? Chama Nós Dois a Música. E eu compus ela tem algum tempo, tem alguns anos. E é muito bom, né? É uma oportunidade muito boa pra gente, nós que somos artistas aqui. Não só de Sete Lagos, mas também da região, né? É muito importante pra gente. Tá mostrando mesmo essas músicas que a gente faz, né? Então, pra mim, é uma oportunidade muito grande, muito boa mesmo. Pra essa oportunidade, o Julinho e o Maran também. Por dar essa oportunidade pra gente, daqui dos artistas de Sete Lagos. Porque às vezes fica guardado no baú as músicas. Então, a gente tem que mostrar, né? Isso. Então, a gente tem que mostrar pras pessoas, né? Pra ouvir o som da gente, né? Pra aquelas pessoas que correspondem com aquilo que a gente canta e toca. Então, eu acho super importante, grande valia esse festival. Nós dois tá caminhando bem, porque foram mais de 100 inscrições, né? De 100 inscritos, né? E vocês já estão aí no 136. E já selecionaram 20, você tá dentro. Nós dois, vai dar trabalho. Falando em trabalho, o Gleicinho, como é que é essa coisa de uma música ficar lá no baú, como diz aqui a Stannis, e de repente essa música tá guardada, essa música não tá legal, não gostei. Aí, do nada, ela surge, o momento pede a música. Aconteceu já com você isso? Cara, assim... Deixar ela de ladinho, assim, depois ela fala assim, essa tá no momento. Eu já escrevi algumas músicas também, hoje eu tô um pouco mais calmo nessa questão de escrever, assim. Teve um período da minha carreira, assim, bem no início, que eu escrevia muito, sabe? Mas isso está acontecendo, porque, assim, tem muitas músicas que eu escrevi e deixei lá guardadas, assim, que a gente passa a não mexer. E que hoje, né, voltando com esse campo da gravação, e graças a Deus a gente tem lançado muita coisa, gravado muita coisa, tem muitas músicas que eu tenho planejamento de... Resgatá-las. De resgatar e produzir e lançar, sabe? Já tem algumas, assim, que eu até separei, e é como ela disse, né? A gente escreve, a gente vai deixando ali, só que aí você mostra pra uma pessoa e fala, pô, eu tenho essa música que, às vezes, a gente mesmo, às vezes, não tá tão empolgado com a música, mas a pessoa ouve, mas essa música é boa. E é isso aí. E é o que aconteceu. Ela ressurge, né? Eu tenho umas três músicas lá mesmo, que não só eu, o Kiko também tem, que a gente escreveu há muito tempo atrás, e que a gente vai, você toca assim, aí você fala, pô... Ela acaba ficando atualizada pro momento. Exatamente. Às vezes a música é do momento, mas devido às circunstâncias, às vezes você não tem condições, né, na época de... Não tem experiência, às vezes, também, pra entrar pra um estúdio, pra gravar, esse processo todo. E hoje, como eu tenho gravado bastante, muitas músicas que eu escrevi, né, algumas lá é meio que livro, sabe? Não dá nem pra... As músicas é pequenininha, você nem sabe onde tá o refrão da música, mas... Tu esperando o refrão, esperando o refrão? Tá igual o Led Zepp, o Flamengo, cadê a refrão? Aí você tem que ir cortando um bocado de coisa lá, né, porque na... É aquela velha história, você vai aprendendo com o tempo, né, a escrever, porque o mercado, ele vai te pedindo um formato, né? É claro que pro sucesso não tem formato, mas na maioria das vezes... Uma tendência, né? Uma tendência, né? Ah, dois estrofes, um refrão, e já entra ali, naquela parte e tal. Então, assim, você vai... Acaba que você vai se adequando ali, e as músicas vão ficando menores e mais diretas, né? Mas eu tenho, sim. Claro. A Stannis já falou da referência musical dela, né? No pop, no MPB, dá uma viajada no sertanejo. Isso aí. O Gleicinho, precisa de falar, né? Tá no samba. E sua referência, Jean? Aquela região sua é propícia para... Rapaz, eu sou... A minha referência musical... Na realidade, eu canto desde muito novinho, eu lembro até da minha mãe falar comigo assim... Às vezes eu procurava Jefferson na igreja, nos domingos, né? Aquela coisa toda, e ele tá lá atrás da igreja, e eu ficava com coisa, cadê, cadê, cadê? E eu chegava lá atrás e ele tava, ô, bate o pé, bate o pé, bate o pé... Sério? Ô, bate o pé, bate assim como eu... Isso atrás da igreja, porque na igreja não dá, essa moça não corre. Não pode, não dó. Aí eu lá escondidinho cantando. Então eu tenho, assim, eu já canto desde pequeno. Isso é Roberto Leal, né? Sim, sim. Desde pequenininho e tal, e assim, e venho amadurecendo e tudo na adolescência, e procurando, assim, uma referência de voz, né? Um timbre, uma coisa. Eu lembro que quando eu estudava na adolescência, lá no edifício Acaiaca, lá no 24º andar, lá em cima, eu subia, acabava o curso e eu descia pelas escadas. Então, aquela, já criava uma acústica. Conheço a caiaca. Pois é, criava uma acústica ali e eu descia andar por andar cantando aquele negócio todo. E o povo deve ficar assim, de onde tá Vinícius? Eu cantava alto e procurava timbre, parava, falava, olha que legal. E descia a escada de edifício, dá uma acústica legal, né? Os mãos, assim, tudo. Ia lá embaixo e ia descendo e cantando. E assim, eu vinha amadurecendo. E a minha referência hoje é desde os anos 90, o sertanejo tá na veia, não tem jeito. O timbre, e assim, eu amo de paixão. E assim, eu componho e as músicas que eu componho normalmente, como o pessoal fala, pô, mas você só compõe música de corno? Não é uma coisa assim? Eu falei, gente, mas é porque vem, vem assim. É isso que é legal no sertanejo. Mas é isso que é bom. Alguém traiu alguém. Não é? É uma coisa assim. Saiu de casa, pegou no motel. É, e essa música, por sinal, a história dela até meio... A que você vai apresentar. Sim. Como é que é o nome dela? Mesa 4. Mesa 4. Isso. Essa música é até, assim, uma situação engraçada. Eu tava... Porque as composições, elas vêm pra mim de uma forma muito, assim... É... Assim, eu acredito que várias pessoas também, vários compositores acontecem. Mas pra mim, em especial, elas vêm, assim, do nada. Independente de onde eu estiver, esses dias mesmo, por acaso... Não tem uma cartilha pra compor, né? Não, não tem. Ela, pra mim, ela surge. Assim, esses dias, por sinal, eu tava dirigindo. Cristiano Machado, trânsito pesado. Aí eu, do nada, comecei, assim, falei... Aí eu já falei com minha esposa, assim, abre o telefone aí. Aí ela, tá, abriu o telefone e já começou. E eu comecei. E foi vindo uma frase, outra frase, e ela digitando. Como é que é isso, como é que é aquilo, e foi vindo. Então, eu já tenho uma música que surgiu semana passada... No trânsito da Cristiano Machado, em BH. No trânsito, do nada. Mas não fala de trânsito, a música. Não, não, de forma alguma. E essa mesa quatro, por sinal, eu estava lá, lá em Brumadinho, mexendo lá no terreno da gente lá que a gente tem. E, assim, do nada. E eu entrei dentro de casa correndo. Me dá um lápis, me dá um lápis, um papel. Amor, me dá um lápis, um papel. O que foi? Pra quê? Eu falei, não, me dá, me dá. Veio uma música praticamente completa, me dá, me dá. A metade da música, ou, assim, umas quatro, cinco frases da música, veio assim, tudo, 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 tudo. E eu, com uma semana, pouco mais, eu completei ela. E trabalhei ela e tudo. E hoje eu tô aí pra, como diz o outro, apresentar ela aqui em Sete Lagos. Tá classificada, né? É o modão, é o modão. O modão. É o modão. Ah, pra quem tava cantando Roberto Leal na Trás da Igreja... Não é? Agora, eu achei que o seguinte, ele falava assim, não, a mesa quatro é o seguinte, eu cheguei, né, com a esposa no restaurante, no show, e o cara falou assim, não, só tem a mesa quatro liberada. Mas já surgiu, né? Não, chegou correndo em casa a mesa quatro. Não é correndo assim, apavorado, me dá um lápis, não. Mas o que que é? O que que é? Não, a música, a música veio e ela... Tem que ser quatro. Tem que ser. A mesa tem que ser a quatro. Eu não entendi muito por que que veio mesa quatro, mas, assim, é porque casou, na hora que eu estava com ela, eu falei assim, aqui tem que ter uma mesa. E do nada veio assim, quatro. Eu falei, então tá. Dá a impressão que... Surge assim. Dizem que toda música que você constrói ou faz a composição dela, dizem que as músicas já existem, né? Elas estão aí. É, eu fiquei impressionada. Não é? Fica parecendo que ela já tá pronta, em algum lugar. Alguém me falou isso aqui numa entrevista. A música já existe. Minha cabeça tá pronta. A música já existe, ela está aí. Só falta alguém chegar e falar assim... É. Já aconteceu, algum de vocês, certo, os três, de alguém gravar uma música e de repente você falar assim, essa música tinha de ser minha. Já? Aquela música, você fala assim, eu deveria estar cantando essa música. Tipo assim, é a minha cara. Essa música, o compositor deveria ter mandado pra Stannis. Qual a música, por exemplo, Stannis? Nossa, uma que eu gosto muito, que eu acho a composição dela linda, é Oceano, do Djavan. É. Pra mim, eu acho ela linda, a letra mesmo, o arranjo dela, até mesmo os acordes, assim, eu acho a música maravilhosa. Queria ter escrito... Djavan atravessou, né? Nossa, ele é bom demais, ele é minha inspiração. Só que é o seguinte também, né? Essa música, quando passaram pro Djavan, você deveria nem ter nascido ainda, né? Quantos anos tem essa música do Oceano? Tem muitos anos. Nossa, essa é... Tem muitos anos já. Mas poderia ter aguardado, como você falou, pera que vem a menina aí. Vem aí alguém que vai cantar ela. Djavan aguarda aí, Oceano é pra Stannis. E você, Glicinha, alguma música, você falou assim, ei, meu Deus. Cara, eu já tive tantas... Por que que não me passaram essa música? Eu já tive tantas... É assim, é porque eu acho que são todas que eu gosto muito, assim, e são várias, viu, Edmilson? São várias. É. Eu gostaria de ter gravado. Tipo assim, passaram pro Alexandre Pires, não era pra ele, não era pra mim. É, não, na verdade, eu gostaria também de... Sabe, porque o cara é o cara, assim, uma interpretação única, né? Passou pro cara certo. Passou. Mas, assim, que eu gostaria de ter gravado, e são várias. Isso, sem dúvida, né? Nossa senhora. Também o... Pior que são muitas mesmo. Nossa, assim, é... A Roberto Leó, por exemplo, diminui-se a sua. Não é? Mas, é, assim, Milionários é rico, sonhei com você. Nossa, é minha cara. Tinta-se a sua, né? Tem que estar sempre nos meus shows, e, assim, quando a banda começa, eu já falo aquela. Ah, a banda vai... A banda já sabe, né? Já sabe. A gente tá... Não é só aí que você, não, aquela. É, já falo aquela. Mudou até o nome da música. É. Mó, tamo conversando demais aqui, o Faixa 103, a gente tem que ouvir música, né? Porque é o seguinte também, as pessoas falam assim, mas em música mesmo nada, né? É. Quem começa tocando alguma coisa aí? No caso, Stanzi, você vai fazer a sua música de trabalho, nós dois? Eu vou deixar de surpresa pro dia do festival. Não vai dar nenhum spoilerzinho, então. Beleza. Parabéns pra você. Mas eu vou cantar outra, que é minha também. É. Qual o estilo? Ela também é MPB. E é a primeira música que eu compus, é a primeira, primeiríssima, e ela chama-se Retrato. E é aquela que eu falei que eu escrevi o poema, eu falei assim, que tal eu musicar isso aqui? É a tal. Tudo isso. Então, eu vou cantar aqui pra vocês. Que engraçado que um violão na mão da mulher fica tão mais bonito do que ser. Mais elegante, né? Não é? Eu gosto demais. Olha, você vê o violão na mão do Gleicinho lá. Tá parecendo que ele tá pegando enxágue. A menina pega o violão, muda tudo, né? Muda tudo, né? Tem uma... Tocca um pouquinho pra gente aqui. Uma singeleza ali. Não, é. Trata com mais carinho. Exatamente. Nós chamamos de meu bem. Stanis, toca um tiquinho pra gente. É, gente. Só vou dar uma avisinha aqui, que minha garganta não tá muito boa, porque eu peguei uma alergia aí. Cadê esse tempo seco? Você sabe como é que é, né? É difícil. A gente dá um desconto legal. Pode ficar à vontade. Mas eu vou tentar cantar aqui pra vocês, viu? Vai lá. Não sei por onde começou Continua a me dizer Você grita sobre mim E me faz ser assim Toma conta da minha cabeça Eu não entendo as respostas O que você quer dizer 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 E a minha vontade era de esquecer O que eu não queria saber E tentar entender ou pelo menos dizer Que o tempo passa, a gente muda e o tempo não para A minha mente já não aguenta mais Apenas um tanto faz Então me diz o que você quer dizer 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 O que eu quero dizer é que se a voz tá ruim A voz não tá legal não, imagina se tivesse Dizem que o artista vinha de aplausos, né? Legal, estante. E olha que essa música não é a tal música classificada lá nós dois, hein? Como é o nome dessa música? Chama-se Retrato. Retrato. Eita. Inclusive, eu escrevi o poema, né? Sim. É o tal poema. Isso. Que virou Retratos. E eu pensei assim, sabe quando a gente pensa sobre a vida, sobre o tempo, sabe? E eu quis passar esse sentimento da efemeridade da vida e da mente do ser humano, que às vezes a gente pensa em alguma coisa e não sabe como falar, como dizer, né? Então, tem muito disso nas minhas músicas, muitos dos meus sentimentos também, mas eu também gosto muito de observar, falar de histórias, sabe? Hipotéticas e tudo. Então, essa questão da composição, ela é bem relativa, sabe? Por isso que eu gosto bastante de estar escrevendo. Mas a forma de você cantar, deu pra perceber que dá vontade, assim, de falar assim, peraí, eu vou pegar Stannis, eu vou tomar uma cerveja, mas assim, lugar bem sossegado pra ouvir a Stannis, né? Não é? Não é? Ela dá uma sensação, assim, de... Tranquilidade. Não é? Tranquilidade. Suavidade. Que muito legal. Bom demais, gente. Muito legal. Obrigada. É, eu vou falar o que eu falei pra todos aqui, tô torcendo você, tá? Que vai dar certo. Obrigada, vai. Tamo junto mais. Tantinho, você separou uma inédita pro festival, como é que tá a situação? Era só pega. É? Era só pega, é a do festival. Essa você falou assim, essa é pra ganhar. Ah, essa aqui eu tô, quantos dias, né? Levantar lá em casa, ficar só qualquer canto na rua, na cidade, a Gleicinha cantando vai tá cantando ela. Ela. Em todos os lugares. Você quer trocar de sintonia, mas é essa que tá tocando. É, mas é assim que vai. É essa que vai pro festival. É essa que vai pro festival, é essa que... Ao contrário da Stannis, você não tá nem isso. E aqui é colocar na boca da galera, né? Quero que a galera aprenda. Né? E em todos os lugares a gente lançou essa música. É, cantar junto. Vamos que vamos. Era só pega. Você que manda, era só pega. Me diz, por onde você se escondeu, pra ser tão linda assim, só Deus. Meu coração acelerou, deu frio na barriga só, de ver esse sorriso seu. Será que o motivo sou eu, parece que me acertou. A gente combina, você chegou chegando, passando na frente. E com você o amor foi tão diferente. Tava na cara que iria rolar, iria rolar. Você chamou minha atenção, como que eu ia dizer não? Disse sim. Meu coração teimoso se apaixonou, vive se metendo em cada rolou. Era só pega, pega, não se apega, mas se apegou. O meu coração teimoso se apaixonou, vive se metendo em cada rolou. Era só pega, pega, não se apega, mas se apegou. Meu coração teimoso se apaixonou, vive se metendo em cada rolou. Era só pega, pega, não se apega, mas se apegou. O meu coração teimoso se apaixonou, vive se metendo em cada rolou. Era só pega, pega, não se apega, mas se apegou. Me diz... Gleicinho. Muito bom. Muito bom. Eu estou preocupado agora com a situação sua. porque ela cantou na sua vida danada, o Gleicin nesse ritmo de samba agora a responsabilidade é o sarrafo estar lá em cima Gleicin leva ali pra mim como diz o outro, eu não vou não vai gastar o violão não não vou, como diz o outro sertanejão, vou vou andar na vibe deles ali vamos fazer na vibe deles ali a responsabilidade agora é sua o Gia Moraes você toca em que? pode ser em ré? eu gosto de ver essa linguagem sua porque o outro o outro assim em ré é isso aí mesmo do jeito que nós ensaiamos mas é aquele negócio, quem sabe faz ao vivo quem sabe faz ao vivo meu Deus boa, aí, sai sai, sai profissional é outro nível, né gente não fala nada deixa tudo assim por mim eu não me importo se nós não somos bem assim é tudo real as minhas mentiras se for assim não faz mal não me faz, não me faz mal não noite e dia se completam o nosso amor e ódio é eterno te imagino, te conserto eu faço a cena que eu quiser tira a roupa pra você minha maior ficção de amor eu te recriei só pro meu prazer só pro meu prazer Lenine você que gosta de ver isso é, isso é, isso é você cantou isso é Heróis da Resistência? é Lenine foi gravado por Bruno Marrone, né? Heróis da Resistência você canta só pro meu prazer também também, né? que eu acho que é delas não, não sei também só pro meu prazer muito antiga Heróis da Resistência muito antiga muito antiga e essa composição não importa só que nós ouvimos agora o Jean Moraes sim, sim nessa composição essa música foi a música com com que eu fui finalista lá no festival de Som das Brumas, né? e aí pra ficar na vibe da turma aí rapaz olha, eu eu fico assim muito empolgado de saber que tem um festival em Sete Lagos de Música porque tudo lá no passado bem distante os grandes cantores Gilberto Gil, Caetano essa turma toda passou por festivais e o festival ele tem uma pegada diferente por mais que seja uma concorrência uma competição mas no festival é onde você fala assim mentira você saiu de festival como é o caso você participou do programa na Globo eu participei do The Voice do The Voice é uma forma de demonstrar entre milhares de pessoas escritas, né? é uma oportunidade na verdade tem que ter um vencedor porque é assim que funciona é pra celebrar mas na verdade todos somos vencedores assim como todos nós que estamos no solo do festival somos vencedores porque a gente vai ter a oportunidade de mostrar o nosso trabalho pra todo mundo nós temos aí essa já é a vitória nós temos aí gente participou do The Voice que não foram campeões e estão arrebentando não, então ou seja essa oportunidade isso, os festivais eles nos dão a oportunidade de mostrar o nosso trabalho pras pessoas entendeu? sim, perfeitamente e aberto ao público é muito importante muito bom pra gente que é artista tá mostrando aí as músicas então é bom demais tem você cantando no barzinho tem você cantando em uma festa particular mas tem você cantando no festival isso, isso aí e festival é uma única música uma única música exatamente é aquele momento e ponto final no seu caso lá no programa The Voice você vai passando por etapas exato e eu já tive a oportunidade dá pra ir aquecendo em 2008, 2009 eu participei do festival do SESI entendeu? foram três três participações eu tive a oportunidade de vencer as três foram muito importantes pra mim porque eu tive foi a primeira vez que eu fui julgado assim por grandes grandes artistas né? da nossa música mesmo na época tinha T.T. Spindler Francis Ryan Sério? Gabriel Pensador então assim foi uma grande oportunidade de mostrar eu não fui como compositor não fui cantando música minha mas eu fui mostrar a minha voz o meu canto e assim foi uma experiência muito grande porque os festivais eles nos trazem experiências particulares da gente por exemplo as vezes a questão de se apresentar pra outras pessoas que trabalham com a música basicamente então é diferente né? tem um ouvinte que gosta e o ouvinte que entende ali da música no sentido que eu quero dizer que trabalha com aquilo entendeu? então ou seja naquele momento ali você está tendo duas oportunidades que primeiro é de mostrar o seu trabalho e segundo ser avaliado por umas pessoas que estão no ramo até mesmo pra você saber ó eu estou no caminho certo opa eu preciso estudar mais é uma forma de julgar diferente né? você vai nos amigos mamãe e papai tá tudo lindo né? quando eu digo exatamente quando eu digo essa questão de entendimento é exatamente aí que você falou não é falar ninguém sabe não é isso é a questão de uma pessoa falar assim opa aqui você ainda vai ter que melhorar mais claro entendeu? aí você vai entender pô eu tenho que estudar mais eu tenho que melhorar mais então isso é importante sem contar o psicológico né? que é importante também porque uma coisa é você cantar na sua casa outra coisa é você estar aqui cantando pra uma audiência então isso tudo os festivais as entrevistas elas são as como eu posso dizer os aprendizados da gente ao longo da nossa carreira aproveita o microfone Gleicinho obrigado pela sua participação vamos nos encontrar dias vinte e sete e vinte e oito de setembro no solo está fértil mas antes disso tem um lançamento do seu trabalho lá no Nauti dia sete de setembro feriadão então eu quero convidar todo mundo as pessoas os ingressos já estão à venda vai ser no dia sete de setembro no show vai começar aí por volta das vinte e uma hora né? pode adquirir os seus ingressos pelo Simpla e também nas minhas redes sociais arroba Gleicinho Oficial tá? pode procurar lá o que? com nove sete cinco sete um meia um vinte e quatro e adquirir esse ingresso e vir fazer parte de mais esse momento que é muito importante pra mim mas como como eu sempre digo né cara a vitória não existe vitória sozinha eu quero celebrar então eu quero que as pessoas estejam lá comigo pra que a gente possa celebrar mais esse passo meu primeiro DVD foi assim um registro fantástico maravilhoso e que eu quero compartilhar com os meus amigos familiares e com as pessoas que gostam do meu trabalho Gleicinho meu samba de Sérgio Lagos pro mundo obrigado viu Gleicinho obrigado eu Jean dá um abraço pessoal de Brumadinho lá com certeza deve ser gostoso uma cidade bem charmosa gostosa né? sim nessa época agora tá bem frio né? assim é melhor ainda maravilhoso maravilhoso você tá calor hoje não você vê gelada você tá frijando pra cachaça maravilhoso maravilhoso e eu só tenho a agradecer esse solo festival assim eu tô eu tô eu tô agradecendo a cada dia a Deus e a oportunidade que ele me honrou de tá participando e aos os organizadores né? por ter né? feito com que eu fizesse parte desses desses 20 artistas né? que são assim pessoas fantásticas eu tenho eu tenho olhado o trabalho de todos acompanhado né? foi uma 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 seleção né? eu imagino que seja difícil muita gente ficou de fora mas gente muito boa eu acredito e foi muita gente que participou né? então assim eu só tenho a agradecer a Deus e a oportunidade de tá me honrando de tá participando desse festival que vai ser maravilhoso vai ser legal quero te ver lá vai ser muito bom registrar a presença no estúdio aqui a sua esposa veio pessoalmente pessoalmente tá sempre comigo Anny Virginie tá sempre comigo tá é claro que ela não vai deixar de ser fugitiva não é e a outra ela é a mãe da Stannis qual que é o nome da mamãe? isso Fabiane 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 tá ali gravando tudo minha família acompanha tudo pra mim bom demais claro me apoia muito sem dúvida agora eu espero que quando vocês estiverem fazendo aquele sucesso internacional na hora que eu chegar no camarim assim gente deixa o rapaz entrar porque o segurança deixa não tá é tem um tal de produtor segurando não 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 ninguém entra gente eu falei com esses meninos lá na rádio Stannis obrigado viu simpatíssima linda parabéns pela sua música muito obrigada se Deus quiser queria agradecer muito a oportunidade muito prazer por estar participando aqui hoje muito obrigada mesmo também queria agradecer a galera a equipe do Solistar Festival e também mandar um beijo pra minha família pra toda a galera que tá nos ouvindo agora e também um beijo pros meus patrocinadores pode falar aqui sem problema manda a turma carne e rotisseria avelar carpeças e GDA negócios gente muito obrigada pela caminhada aí comigo e um beijo pra todo mundo foi bom demais gente precisamos de parceiros sim obrigado viu gente boa sorte e sucesso na carreira musical nós que agradecemos eu que agradeço precisando é só chamar que vocês venham aqui bater um papo contar histórias e falar do trabalho beleza estamos combinados combinados gente e assim fizemos mais um faixa cento e treze aqui falando do Solistar Festival que vai acontecer dias vinte e sete e vinte e oito de setembro Jean Moraes o Gleicinho e a Stannis pra você ligar do Rádio Câmara do Chate da Goz também acompanhando pela TV Câmara canal onze ponto dois digital do Chate da Goz do Chate da Goz do Chate da Goz do Chate da Goz